Transcrição e Legendas Pedro Negri Conte ontem Na verdade, sábado de madruga e domingo de madruga Fiz drift na... Ui! Caramba Direto pra pista? Ah, Stere, mas por que você vai com esse carro bosta? Mano, vai ter várias opções Tá ligado? O que eu mais quero é ter opções Salem S7 Lotus Elite exige S Esse carro deve ser bom, mano Bora Mano, tinha que ser essa pista Confusão do caramba Meu Deus Bora, 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 bora Essa pista não dá pra testar muito bem o carro, tá ligado? Mas já sei que tô tomando pau pra Lamborghini Mas a Lamborghini já sabia que andava pra caralho Mas eles tão brigando ali Eu tô chegando, tá ligado? Ele tem uma retomada boa Bora, filho Ah, não, é isso E a porrada é muito forte Ele dispara de segunda, hein, mano Ruim, 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 não é? Tá ligado? Quarto ali Deu pau na Ferrari Já fiquei mais contente Salem ou Salim Não sei como é que vocês chamam essa porra desse carro É um dos OPzinho que a galera tava falando Salim S7 Lamborghini Gallardo E... SLK, mano Caramba É, tá fazendo meio segundo Tipo assim Na melhor volta Ainda fiz a melhor volta do que a Lambo Tá ligado? Mas meio segundo Quase seis De diferença Mas tá bom É... O que eu tava falando, mano? Tava falando algum bagulho importante Mas, mano Ô, se liga nessa Mudando de assunto Ah, eu bati no... Bati meu 350Z na ponte estalhada Era isso que eu ia falar pra você Aí, tipo assim Tô consertando o carro pra poder ir pra balneário Mas não sei Enfim Outro assunto Rapaziada Eu tava lendo os meus comentários no vídeo anterior E teve um maluco que escreveu assim, mano O cara é piloto E usa assistência de freio Aí eu quero olhar bem no fundo dos teus olhos, irmão E falar assim, ó Irmão Eu piloto Tá? E uso assistência de freio Eu sou casado E bato punheta Isso é normal Uma coisa não tem nada a ver com outra Tá ligado? Isso aqui não é nem um volante Isso aqui chama controle E esse game Não é um simulador É um arcade Então, tipo assim Você quer Que eu tire a assistência Porque eu sou piloto Mas você já Parou pra pensar que, sei lá Quando o Neymar joga FIFA Ele usa o goleiro automático Ou ele... Ah, mas o Neymar não é goleiro Mas ele usa o passe automático Tá ligado? Assistência de passe Porra Pelo amor de Deus, mano Que é isso? Não é possível Não tem cabimento Um bagulho desse Pois é, mas você bate punheta Barra tu, mano Porra, tá maluco? Tu acha o quê? Que vida de casado Tu transa direto? Não trans, irmão? Isso é no namoro Porra Pelo amor de Deus Queria eu transar direto Se eu não... Porra Bora Vai, carrinho Porra Confia, né, mano? Caramba, mano Ah, nada a ver Nada a ver Porra Concentra, mano Não, 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 não Boa, boa Isso aí Tá jogando o que sabe Ponte Caralho As reduzidinhas Quase que o motor Ficou lá atrás Só pra ver se o motor Tá bom Porra, mano O cara que me bateu o jogo Vai se fuder Vai se fuder, mano Porra Eu que tomo punição O cara me descontrolou Ah, mas também, né Porra A sexta é muito humilhação Mano, olha esse GTR Olha esse GTR, mano Tomando o pau na reta E sai de frente Meu Deus Meu Deus Galera, não use esse carro Não use esse carro Porra, mano Na verdade o maluco da punheta Que me tiltou Caramba Não é possível, mano O maluco da punheta Me tiltou, rapaziada Caramba Não, não tem nada a ver, mano O cara é piloto E usa linha Porra O cara Nossa Porra, nós nem tá jogando No volante, mano Que que isso aqui tem a ver No volante eu viro assim, ó E aqui eu viro assim, ó Como é que eu controlo Um carro com o dedo, caralho Como que você quer Que eu controle um carro Com o dedo, caralho Porra, não é possível, mano Acho que tem maluco Que faz força pra ser Pra ser idiota Não é, porra Ai, meu Deus do céu Mas nem tiltei, mano Normal Bagulho é normal Vamos ver se eu Mudo de carro E ganho uma, mano Lamborghini Ó Lamborghini é o carro, hein Tem que pegar uma classe S Pra mim Lamborghini Esse Salim também Só pra testar Que eu não curto esse carro Mas pra dar uma testadinha É bom Cosco Country não Cosco Country não Não sei se vai mudar Ou se vai ter mais uma Não Vai ter mais uma Ui Esmeralda Essa não é Vai pras cabeças, mano Mano Como é que eu comecei Como é que eu consegui Entrar no primeiro evento Hum Talvez a gente Não vá pras cabeças Porra Só reta no bagulho, mano Mas tomara que a gente vá Larguei mal O carro tá muito ruim O carro sai de tudo, mano Porra jogo O jogo breca os caras, mano O jogo me breca Meu Deus Vamos lá Entender Mas assim noch E Ué, cadê o outro maluco? Esse aqui não dá pra pegar não, mano. O primeiro, infelizmente... Esqueci dessa curva. É, aí tem que mamar mesmo. Porra. Hum, Lamborghini. Passa por fora, aí. Ainda passou primeiro que eu. Meu Deus, que carro de bosta, mano. Meu Deus. É o Renato... É o GTR do Renato Calcinha. Porra. É o GTR do Renato Calcinha. Não é possível. Rapaziada, muito obrigado. Mano, muito obrigado por assistir essa porcaria de vídeo. Tamo junto. E... É aquilo, né, mano? É a tru da tru. Tem dia que a gente entra e ganha. Tem dia que a gente pega um carro de bosta do Renato Calcinha e toma um pau no multiplayer. É nóis. Tamo junto. Deixa o dedo no like, fortalece. Mano, desce o like só pra ajudar, mano. Porque esse aí não vai dar, não. É nóis.